A atualização do Firemore é importante para que você possa obter todos os benefícios do software. O update da DDJ-RX é muito simples. Primeiramente, entre no site www.pionerdj.com Em seguida, entre em suporte. Logo na sequência, você vai encontrar Software e Farmer Updates. Na sequência, entre na DDJ-RX. Aqui você vai encontrar Farmer Update. Basta fazer o download do link. Aí você segura a tecla Sync, Shift. Você dá dois cliques, pode começar seu update. Assim que o update estiver completo, basta dar o OK. E a sua DDJ-RX já está com o update completo. E a sua DDJ-RX. 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 E a sua DDJ-RX.